Fala galera, beleza? Começando mais um vídeo aqui no canal e hoje trazer uma notícia rápida aqui é que a FIFA diz que títulos antes do Mundial de 2000 não são considerados oficiais em nota divulgada nessa sexta entidade é clara ao afirmar que o primeiro campeão do mundo é o Corinthians Copa Rio e Intercontinental são chamadas de nível mundial um comunicado enviado pela FIFA nesta sexta-feira ao jornal Estado de São Paulo reavivou uma polêmica que vem se arrastando há anos os times que conquistaram os títulos da Copa Rio Palmeiras em 1951 e Fluminense em 1952 e da Copa Intercontinental os brasileiros foram Santos em 1962-63, Flamengo em 81 e Grêmio em 83 e São Paulo em 92-93 pode ser chamado de campeões mundiais? segundo a entidade, não após anos respondendo de forma política aos questionamentos dos clubes em imprensa a FIFA usou objetivamente o termo campeões mundial de clubes para dizer que só considera de forma oficial os vencedores do Mundial organizado por ela em 2000 Corinthians e de 2005 São Paulo em diante, o internacional ganhou em 2006 e o Timon voltou a vencer em 2012 em 2006, antes do início do terceiro mundial de clubes da FIFA, chamado em inglês The FIFA Club World o presidente José S. Platter afirmou para a entidade, o Corinthians era o primeiro campeão do mundo porém o tema ganhou força nos anos seguintes, principalmente pelo empenho do Palmeiras em ter a Copa Rio de 51 reconhecida como primeiro mundial em 2007, o ex-secretário-geral URS Lins enviou um fax da FIFA ao clube reconhecendo o título um mês depois a entidade divulgou o comunicado afirmando que o caso ainda estava sendo estudado em dezembro, Platter voltou a negar a conquista como um feito oficial o comitê executivo tomou nesse sábado a decisão e é definitivo o campeão do primeiro mundial de clubes é o Corinthians tchau 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 tchau